Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje, com os passarinhos cantando, eu vim trazer uma progressiva caseira, que eu sei que vocês amam progressiva caseira e eu amo gente. É a receitinha caseira que eu mais uso, até porque a minha raiz tá com dois meses e ela já tá o quê? Pedindo socorro. Então eu vim trazer essa receita caseira com os ingredientes muito simples e fáceis de encontrar. Mas antes de começar essa receitinha caseira, eu quero indicar a vocês um curso maravilhoso, 100% online, que é o curso de unha de fibra de vidro, tá gente? É um curso maravilhoso que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o link tá aqui na descrição. Nesse curso você vai aprender a como colocar a unha, a como fazer manutenção e tudo mais. um monte de maravilha que vocês vão amar. E o interessante é que esse curso, no final, vocês vão ter o certificado. Então é maravilhoso. A Joana, que é quem ministra o curso, já atendeu pessoas famosas, já foi em várias emissoras de TV e tem várias alunas até no exterior, gente. Então é um curso maravilhoso. Você que quer aprender aí, ó, colocar a unha de fibra de vidro e gel, você vai amar esse curso. Se é uma renda extra aí pra você que quer investir em uma coisa, tá perdida no que é investir, esse é um curso maravilhoso. Essa é a hora de você investir nesse curso, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E bora pro vídeo. Vamos pra essa receitinha caseira. Vocês vão usar o seguinte ingrediente. Água e açúcar, mais ou menos duas colheres de açúcar e um pouquinho de água. Eu coloquei muita água e depois eu tive que adicionar mais açúcar. Então, a gente vai fazer como se fosse... O povo chama aqui na internet, no YouTube, de glicerina caseira, mas pra mim é açúcar e água, né? Açúcar e água. Eu amo colocar o açúcar no cabelo porque dá um mega brilho e também deixa os fios bem macios. Então eu coloco duas colheres de açúcar e um pouquinho de água. Vou dizer que sim, umas cinco colheres, mais ou menos. Mas isso você vai fazendo no olho. Não pode ficar nem caramelo e também não muito aguado, tá? É pra ficar aquele meio termo. Não muito aguado e também não é pra ficar duro o caramelo. Então você coloca, leva ao fogo e você mexe até ferver. Ferveu, prontinho. A minha ficou com essa textura. E você adiciona duas colheres de vinagre de álcool mesmo, tá? Vinagre de álcool. E o vinagre, eu nunca usei vinagre de álcool, mas já usei o de maçã e super adoro. E vamos para os ingredientes. Você vai usar o mel, você vai usar uma máscara de sua preferência e a maisena. A maisena eu só vou usar pra dar um efeito mais grosso na minha misturinha, tá? Coloco duas colheres da misturinha que a gente fez com açúcar, água e o vinagre. E coloco uma colher de mel. Duas colheres de mel. Coloquei duas colheres de mel. O mel é maravilhoso, eu amo usar o mel. Super hidrata, humequita o cabelo e dá aquele brilho. E também botei duas colheres de máscara. E usei uma máscara de hidratação. É importante que a máscara seja de hidratação. E ficou meio aquosa, então eu coloquei a maisena, tá? A maisena seca mesmo. Só uma colher de maisena pra ficar bem mais consistente a minha misturinha. Porque passar a misturinha muito mole no cabelo é muito, muito ruim. Mas a maisena também hidrata e dá emoliência nos fios. E dá muito, muito brilho. O mel, eu amo usar o mel. O mel ajuda muito nas pontas duplas, gente. É sério. O mel tem sido o ingrediente que eu mais tô usando. E eu vou aplicar no cabelo lavado com shampoo, tá? É importante você lavar com shampoo duas vezes. Pra abrir bem ali a cutícula dos fios. E com o cabelo úmido, não muito encharcado. Você vai passar aquela misturinha somente ali na parte do cabelo. Você pode passar na raiz, tá? Se o seu cabelo não for muito oleoso. Se a máscara que você usou não for uma máscara muito pesada. Você pode utilizar na raiz. Aí você vai iluvando. Eu iluvo mais de duas vezes o cabelo pra ter certeza que pegou bem. E iluvar é tão importante. É a coisa mais importante do nosso cronograma. Do nosso tratamento. Por quê? Porque se você iluvar só uma vez, não vai penetrar nos cabelos. O cabelo não vai absorver aquela misturinha. E vai ser em vão. Pronto. Deixei ali agir por 30 minutinhos. Logo em seguida, retirei. E o meu cabelo já ficou bem macio, gente. Bem macio. Bem maravilhoso. Eu finalizei com chapinha e ficou um resultado bem maravilhoso que eu adorei. Eu acho que eu não gravei o resultado, mas aí você já dá pra ver que deu um brilho incrível no cabelo. E deixou meu cabelo bem hidratado, bem emoliente. Essa misturinha também entra na etapa de hidratação do cronograma. Eu amo hidratar o meu cabelo. Eu acho uma parte bem importante. Finalizei meu cabelo que eu cortei. Eu achei que tá lindo, maravilhoso. Mas enfim, gente. Deixa seu like, tá? Deixa seu like, porque eu mereço. Se inscreve aqui no canal pra eu trazer mais receitinhas caseiras aqui pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente. O vídeo de hoje foi isso. Nesse calor, tô morrendo de calor, gente. Eu vim gravar essa introdução desse vídeo porque eu gravei várias vezes e deu errado. Mas eu tô num calor aqui que eu mereço o like. Então você já deixa seu like. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. O link do curso que eu falei tá aqui embaixo, que é um curso maravilhoso. Pra você aprender aí a colocar unha de fibra de vidro e gel, tá? Aprender a colocar aquelas unhas babadeiras. Inclusive, se você morar por aqui e fazer esse curso, ó, eu quero. Tô precisando, ando precisando porque as minhas unhas são da comida. Então eu preciso de você que vai fazer esse curso aí pra fazer as minhas unhas. Porque é um curso maravilhoso. Eu confio. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Você aí que tá procurando uma renda extra, esse curso é maravilhoso. Então, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tô suando demais. Clica no curtir. Se inscreve aqui no canal. Então é isso. Tchau. Até o próximo vídeo.